Música Inicia nesta terça-feira nos pavilhões da festa nacional da uva em Caxias do Sul mais uma edição da Mercopar o arranjo produtivo local metal mecânico e automotivo da Serra Gaúcha vai ter o maior estande da feira um total de 32 empresas estarão expondo coletivamente na Mercopar nos pavilhões da festa da uva graças ao projeto essas empresas estarão pagando um custo bem mais acessível pelo espaço na Mercopar uma vez que há incentivos de órgãos públicos, de patrocinadores e também de próprios sindicatos da nossa região o presidente do APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha destaca a expectativa com a Mercopar A Mercopar é uma das principais feiras para nós Mercopar está com 27 anos de existência e nós como APL temos o maior espaço, o maior estande coletivo chamado de espaço de negócios APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha mais Caixa Econômica Federal que fez um aporte importante, é um patrocinador forte nosso e um parceiro, antes de mais nada, do próprio APL então nós estamos com 32 empresas expondo nesse espaço com uma grande estrutura, com um apoio tanto do APL quanto de pessoas internas com alimentação, com networking, com coquetel, com eventos internos proporcionando isso, uma integração, uma cooperação olhando para o associativismo de uma forma diferente proporcionando então que haja realmente uma geração de negócios na própria Mercopar do ano passado empresas que não se conheciam expuseram naquela época e fizeram um consórcio uma parceria entre três empresas na geração de negócios então isso é o mais gratificante para a gente O APL também proporciona daqui a pouco aquela empresa que não tinha condições não teria condições de estar na Mercopar um estande coletivo junto ou seja, a união faz a força Claro, logicamente o APL então com as ações frente a Mercopar ele tem um subsídio do governo que ele apoia um valor os patrocinadores e as empresas que entram com um pequeno valor para poder apoiar, além de mais os próprios sindicatos também ligados ao APL e os sindicatos também fazem um certo subsídio a essas empresas se a gente fizer um comparativo de uma empresa com 9, 12 metros quadrados para expor ela vai precisar aproximadamente de uns 6, 7 mil reais conosco no espaço coletivo essa indústria está aportando 1.900 reais para estar conosco nesse espaço Expectativa de bons negócios agora com a Mercopar também dada a atual situação do cenário econômico que o país atravessa? Claro que sim A Mercopar, embora esteja enfrentando e enfrentou muito uma crise assim como todas as indústrias se enfrentaram como várias indústrias fecharam a Mercopar ela continua forte no mercado ela tem trabalhado para que sim ela seja cada vez mais forte para que ela volte aos tempos áureos de ser uma feira bastante importante ela é uma feira importante para nós a principal feira eu diria aqui do Rio Grande do Sul nesse segmento e nós como APL os sindicatos eles estão apoiando fortemente essa feira e essa feira em específico para que a gente possa fazer geração de negócios o que é importante a gente tem que fazer ações independente do que a gente tem na parte econômica a gente tem que fazer ações para que a gente gere os nossos negócios a gente gere os nossos empregos a gente faça uma interação entre as indústrias e a gente possa assim sair mais facilmente da crise que está nos assolando há vários anos o Flamengo é uma mídia é uma mídia a gente agora Obrigado.